O máximo tribunal da justiça venezuelana deixou claro que Maria Corina Machado já não é deputada. Hoje, venezuelanos estarão nas ruas apoiando a decisão e defendendo a Constituição. Os peruanos apelarão à decisão que declarou nula a investigação contra o ex-presidente Alan Garcia. Uma grande comissão devia demonstrar atos de corrupção do ex-presidente e de ser parte de uma organização criminosa. O primeiro satélite de telecomunicações da Bolívia, Tupac, Catari, começa hoje as operações comerciais. A operatividade dos satélites significa uma diminuição dos preços das ligações por celular e dos serviços de internet em casa. Egito está consertando tudo para as próximas eleições presidenciais. A alta comissão eleitoral abriu período de registro para os candidatos presidenciais. As inscrições serão abertas até o dia 20 de abril. Alguns dos requerimentos para ser candidato é Ter ambos os países egípcios, não ter alguma outra nacionalidade e não ter registros criminais. Tchau, 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 tchau